Olá, estamos de volta com as nossas dicas quentes de direito processual civil para a primeira fase do exame da ordem. Eu sou a professora Tatiana Heine e gostaria de trazer para você uma dica sobre audiência de conciliação e mediação. Olhem lá, o artigo 334 tem sido recorrentemente cobrado nos últimos exames da ordem. Olha o que afirma o 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência eliminado o pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Tem sido muito cobrado o parágrafo segundo desse artigo. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação, não podendo exceder a dois meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessárias a composição das partes. Então veja, aqui é uma exceção em que se admite que a audiência possa ocorrer em mais de um momento. A audiência de conciliação e mediação, então ela pode ocorrer em momentos distintos, desde que entre a primeira e a seguinte não transcorra um período maior de que dois meses, tá bem? Outro parágrafo desse artigo que tem sido recorrentemente cobrado é o parágrafo quarto. Casos em que a audiência não será realizada, olhem lá, apenas nessas hipóteses previstas no parágrafo quarto. A audiência não será realizada, então, inciso primeiro, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, ou ainda quando não se admitir a autocomposição. Ou seja, quando se tratar de interesses indisponíveis, não tem como fazer a autocomposição, ou quando ambas as partes, não adianta uma delas simplesmente manifestar o desinteresse na autocomposição, tem que ser ambas. E qual é o momento do autor e do réu manifestarem o desinteresse em participar da audiência de conciliação? Vejam o que afirma o parágrafo quinto. O autor deve fazer essa manifestação expressa na própria petição inicial, manifestando seu desinteresse na autocomposição. E o réu? O réu, ele deverá fazer por petição apresentada com dez dias de antecedência contados da data da audiência. Cuidado! Os examinadores gostam de colocar que o momento para o réu se manifestar seria na contestação, mas não! Você sabe que a contestação era só feita depois da audiência de conciliação ter resultado infrutífera, tá bem? Então, o autor, ele vai se manifestar expressamente na petição. O réu, por petição, com antecedência mínima de dez dias da data da audiência. Tudo bem? Olhem lá, tem mais alguns parágrafos muito cobrados. O parágrafo oitavo. O que que acontece, então, se qualquer uma das partes não comparecer injustificadamente a essa audiência? O não comparecimento injustificado, seja do autor ou do réu, a audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem protegida ou do valor da causa em favor, revertido em favor da União ou do Estado, tá? Então, lembre-se, se autor e réu não se justificarem, porque não podem comparecer, o motivo pelo qual não podem comparecer a audiência, eles serão penalizados com essa multa de até 2%, tudo bem? Parágrafo nono também tem sido recorrentemente cobrado. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, ou seja, audiência de conciliação e mediação, não basta as partes comparecerem sozinhas, elas têm que se fazer acompanhadas pelo seu patrono, seja o advogado, seja o defensor público, tudo bem? E o parágrafo primeiro, a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença, ou seja, o acordo, ele só vai valer como título executivo depois que ele for homologado pelo juiz, tudo bem? Bom, temos mais o parágrafo segundo, na verdade nós já falamos o parágrafo segundo, é isso. Com isso nós encerramos essa super dica para você, lembre-se então desses detalhes que têm sido recorrentemente cobrados no exame da ordem. Já já a gente volta com mais dica, fique com Deus! Música